A CIDADE NO BRASIL 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 O meu olho esmeralho, eu abro minha praça, pode morar. O meu irmão se espalhou. E não sou a luz, que não se esconde a tua coração. O meu irmão se espalhou. E não sou a luz, que não se esconde a tua coração. Eu abro minha praça, pode morar. E não sou a luz, que não se esconde a tua coração. E não sou a luz, que não se esconde a tua coração. E não sou a luz, que não se esconde a tua coração. Vem, 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 vem. Amém. 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 Amém.